Se você tem a minha vez aqui do Ivan, o Ivan não vai me lembrar de ter pedido, ele precisa cantar uma música foda do caralho, é ele, ele vai cantar agora. Uhul! Beijo, olha o reto! Beijo, olha o reto! Beijo, olha o reto! Beijo, olha o reto! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí